Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, vinte e poucos minutos aqui nas ondas com vocês. No comando do som tá ali o Pedrão fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho pra vocês. E hoje um tema associado ao fechamento do ano dois mil e vinte no final. E agora? E agora, Pedrão? Dois mil e vinte tá acabando. O que a gente faz, hein, cara? Acabou tudo? Não, não acabou não, Pedrão. Não acabou não. O que a gente pode meditar sobre isso, gente? Tô aqui, o Pedrão foi me buscar lá no café que eu tava lá passeando. Aí ele, ó, acabou a política, cê já tem que entrar no ar. Então eu entrei aqui correndo, sentei e ele disparou. Esse é o grande Pedro fazendo tudo chegar legal para nós e no comando do som. Então, Pedrão, dois mil e vinte acabando, como é que a galera tá? Como é que estão os seus amigos? Eles estão falando, não, agora dois mil e vinte e um, ponta firme, tudo bacana. Como? Com remédio? Tomando remédio? Então, esse é um bom começo pro nosso programa. Quantas pessoas, quantas pessoas não estão passando desafios ainda, que não se adequaram a todas essas realidades, né? Eu digo algumas pessoas, mas dou praticamente como certo. Todo mundo teve que transformar coisas, teve que se adaptar a esta nova realidade com tudo que aconteceu, mas nós temos o quê? Nós temos explicações para isso, é o que eu procuro trazer para vocês, para que a gente possa ingressar em dois mil e vinte e um com o pé direito, como diz o ditado popular, mas uma coisa eu digo, não é a virada do ano que vai resolver alguma coisa, é necessário uma atitude da sua pessoa. Procure analisar o que você aprendeu, quais foram os caminhos que se abriram, quais foram os caminhos que se fecharam. Isso nós vivemos constantemente na nossa vida, mas agora é necessário um renascimento, é necessário uma nova postura, nós precisamos aprender a nos posicionar com essa nova realidade, mas eu vejo da seguinte forma, colocando aspectos esotéricos, como vocês bem sabem que eu gosto de fazer. Nós temos agora o ano de dois mil e vinte e um, como uma energia que chega, colocando para todos nós o resultado exterior do que nós temos dentro de nós. Vou explicar isso melhor. As pessoas que continuarem cultuando somente desafios, não pensarem em soluções, já dei até uma dica interessante, né? As pessoas que estiverem com energias extremamente densas e forem dominados por ela, não existe virada do ano que vai resolver isso. Então é necessário da sua pessoa uma postura de renascimento. Mesmo que tudo esteja bem, nós precisamos colocar realmente para fora o mundo que nós queremos, que seja o reflexo que irá impactar tudo e todos. Então nós precisamos ver que o nosso mundo interior, que vai ocasionar o mundo exterior. Por isso que eu disse que será um ano de exteriorização do que temos verdadeiramente dentro de nós. Então se você está com energias extremamente pesadas, você vai colocar essa energia densa para fora e você atrairá pessoas e situações também, repito isso, pessoas e situações que estarão em sintonia com as suas próprias vibrações. Eu acredito que será um ano onde os convergentes vibracionais formarão grupos, formarão energias que trarão todo esse impulso de impacto do decorrer de 2021. Então se você não está vendo um mundo exterior correspondente ao que você espera como continuidade da sua evolução, primeiro você tem que mudar interiormente. Aí muitas pessoas falam, mas não é possível, estou com situações financeiras complicadas, muitas pessoas perderam o emprego porque, olha Pedro, quando a gente dá um rolê na rua aí, o que você mais vê é vende-se, aluga, aluga, vende-se. Infelizmente é uma realidade que todos nós estamos vivendo. É necessário uma readaptação. Então precisa existir um renascimento para que você tenha a possibilidade de se recolocar neste novo mundo, nesta nova realidade. Aí muitas pessoas vão entrar com teorias que já está tudo comandado, que já está tudo determinado, aí entram naquelas coisas de nova ordem mundial, que iluminatis, que reptilianos. Gente, não existe coisa mais fantástica do que a própria realidade. Como disse o meu mestre, eu estou falando com as minhas palavras, todo mundo sabe que eu pertenço a uma escola iniciática. Então nós precisamos parar de fantasiar demais, ficar colocando as coisas como pré-determinadas, acreditando em qualquer coisa que escute, que veja por aí nas redes sociais, principalmente que cresceram demais agora em 2020. E coloque os pés no chão. Veja quais são as reais propostas desse novo que está lançado para todos nós. E este novo é aí, agora é a minha visão sempre otimista e sempre positiva, que é a que eu procuro trazer para todos vocês aqui na Vibe Mundial. Se você conseguir uma reprogramação, por mais difícil que esteja, por mais desafiador, eu nem gosto da palavra difícil, eu prefiro dizer desafiador. Desafio você se lança na experiência. E com isso você tende a ter a possibilidade de vitória, por mais desafiador que seja, entre aspas, o seu oponente, que pode ser um equilíbrio na parte financeira, um novo caminho para o seu profissional, harmonizações associadas a relacionamentos, coisas que normalmente nos impactam demais. Saúde também, de uma determinada forma, tudo isso vai depender da sua reprogramação. Porque para mim, como eu disse, a minha visão otimista, seria um ano muito quântico, vamos colocar assim na brincadeira. Por que um ano muito quântico? Um ano de criações. Um ano onde temos a possibilidade de começar a vibrar coisas novas, de começar a vibrar realidades que nos tragam realmente este mundo que a gente tanto busca. Então, nós temos que formar isso dentro de nós. Se nós não formarmos fraternidade, amor, compreensão, aprender a trabalhar tudo que for oposto, tudo que for opositor, a gente não terá um resultado vibracional que proporcionará para nós aberturas de novos caminhos. Então, tudo parte de nós. E quanto mais pessoas vibrarem essa energia positiva, saindo do egoísmo, vibrando mais o altruísmo, entrando mais na parte de sermos realmente seres fraternos, seres que realmente estão dispostos a criar um novo mundo, uma nova sociedade, quanto mais pessoas nós tivermos, mais pessoas estiverem associadas a esta vibração, nós formamos uma massa coletiva, uma alma-mundo, que inevitavelmente vai acabar transformando o todo. Um dos grandes problemas é que nós somos muito guiados, na atualidade, como eu já disse hoje aqui no programa, por informações que nós compramos gratuitamente, porque a gente às vezes acha legal, porque a gente fala, poxa, mas foi tal pessoa que falou, e etc. Olha, vou ser bem honesto com vocês. Se nós não aprendermos, principalmente com esse boom das redes sociais, dessa interação virtual, separar o joio do trigo, a coisa não vai ter um encaminhamento bacana para a chegada de 2026, como eu já narrei, e vou explicar aqui para vocês por quê. Vou explicar tanto astrologicamente, como também no ciclo evolutivo de sete anos. Inicialmente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos peneirar, separar o joio do trigo, procurando se informar mais em relação ao que nós estamos nos conectando e valorizando como informação. Se nós continuarmos acreditando em qualquer coisa, porque alguém intuiu, alguém canalizou, porque alguém achou, olha os termos que eu utilizei, a coisa fica difícil. Procure ver a base, procure ver onde está a informação. Por isso que muitas pessoas, quando entram em sintonia comigo, percebem que eu procuro, em qualquer programa aqui da Vibe Mundial, em qualquer vídeo que eu lance no meu canal do YouTube, sempre eu procuro dar um embasamento, sempre eu procuro explicar o porquê. Eu não estou canalizando nada, não estou intuindo nada, estou propondo reflexões, embasado numa realidade que traga uma possibilidade real de nós refletirmos em algo que tem consistência, em algo que tem firmeza, em algo que tem estrutura. Por isso que muitas pessoas, quando pedem indicações de livros para mim, eu falo assim, estude o autor. Se o autor do livro trouxer convergência com o seu pensar e o trabalho dele vibrar como uma realidade bacana em relação ao seu ser, o livro serve para ti. Por isso que um livro, necessariamente, ele não é bom para todos. Eu acredito que existem momentos da informação. Hoje, o que você compra como verdade, daqui a alguns anos isso não será mais verdade. Como contrário também, coisas que você coloca como inverdades agora, mais adiante podem se tornar verdades. Esse é o universo quântico, que eu brinquei com o termo, em relação ao ano de 2021. Então, crie primeiro dentro de ti, pegando todas as informações que você se conecta e com isso você terá a possibilidade de ver o que realmente serve para você e o que não serve. Senão você não vai ter a força de impacto das suas conquistas, de chegar nos seus objetivos e metas, sejam quais forem. É necessário você aprender a acreditar em ti e menos no mundo exterior. Inclusive neste aqui que vos falo agora, aqui ao vivo, na Vibe Mundial. O que eu falar que não bater como verdade para você é porque você precisa ainda estar conectado a verdades que você valoriza. Num determinado momento, se você entrar em sintonia comigo, aí sim, o que eu falo aqui, de repente, serve e agrega algo para você. Quer ver um exemplo? Vou falar do meu próprio caminho espiritual para uma fácil compreensão ou a minha própria iniciação. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Aí eu procuro ver na fonte, que são as cartas, revelações, que o professor Henrique José de Souza deixou, com alcunha de JHS. Eu procuro ver o que ele colocou ali, como caminhos, como reflexões, que são extremamente atemporais. Existem coisas ali que foram escritas nessas cartas, que são coisas que, quando você entra na sintonia da informação, às vezes em uma frase, você percebe que ali existem coisas para um futuro maravilhoso, que a humanidade ainda vai desfrutar depois de todas as grandes transformações. Mas agora é que vem a explicação que eu gostaria de... Não gosto do termo também, mas é a melhor que vem agora. justificar o porquê eu acredito nessas cartas, revelações. Elas foram escritas no início do século passado. O início do século passado, a gente tinha acesso à informação, como temos hoje? Você chega ali, vai no Google, faz uma pesquisada, tem as informações? Não. E o professor Henrique José de Souza falou de todos os acontecimentos ocorridos no Oriente. Imaginem o que era um século atrás, você fazer uma viagem ali para o Oriente. Ele narrou todos esses acontecimentos que tiveram no Tibete, envolvidos com Padma Shambhava. São somente alguns pontos que eu lembro. Inclusive, acontecimentos associados à própria Revolução Francesa. A história dos fenícios chegando aqui, a própria história do Cristo, que é extremamente deturpada hoje por jogos de interesses. Então, tudo isso eu vi e eu tive a condição, depois de um século, aproximadamente, de comprovar. Eu fui para aquela região do Nepal, fui ali para aquela região do Butão, do Tibete, conversei com as pessoas, vi o lado cultural, todo o lado histórico colocado. Nossa, tudo batia, tudo era perfeito. E essas cartas revelações ainda, elas acrescentam valores ali dos acontecimentos que te dão uma possibilidade de refletir em relação a toda a realidade que estamos vivendo de uma forma atual, no sentido desafiador, de uma forma fantástica. Então, ali eu vejo uma base, ali eu vejo uma estrutura, ali eu vejo uma verdadeira intuição colocada em prática em prol da humanidade. Então, não são coisas que eu fico misturando ou, de repente, escutei um falar aqui, escutei o outro falar ali, e, com isso, eu formo uma tremenda força correspondente a ruído que vai fazer parte do meu interior e isso, inevitavelmente, como ruído, vai ser jogado para fora e, através de uma lei que a tudo e a todos rege, não estou falando da lei humana, vai fazer com que você se complique. Então, os relacionamentos se tornam ruidosos, os caminhos que você percorre de acordo com os objetivos que você almeja se tornam ruidosos. Novamente, falo, vamos aprender a peneirar as informações. Repito, vamos começar a peneirar as informações. Pegando ainda os conhecimentos do professor Henrique José de Souza, em 2005, ele deixou escrito que aconteceria uma grande força associada à era de aquário e os próprios budas de aquário, onde eles iriam, de uma certa forma, se encontrar e essa energia iria começar a impactar o mundo e que, de sete em sete anos, teríamos, de acordo com a vibração coletiva da humanidade, muitos acontecimentos. Agora, vamos fazer um cálculozinho rápido. Vejam que interessante. em 2005, mais sete em 2012. Lembra, Pedrão, 2012? Quantas pessoas correndo para lá e para cá e procurando entrar em sintonia e o mundo vai acabar? O mundo vai acabar. A deturpação da profecia maia que gerou riquezas para alguns através dos incautos que acreditaram nessa loucura. Por isso que eu falei que não existe nada mais fantástico que a realidade. Se acreditar realmente na sua vida, no seu poder transformacional. Vamos continuar. 2012, mais sete, 2019. Não foi quando começou o coronavírus, no final do ano? Apesar que o ano começa verdadeiramente, no sentido esotérico, a partir de março, com o ano novo astrológico. Já fiz vários programas aqui na Vibe Mundial. Se você quiser saber mais, acesse meu canal do YouTube. Eu coloco lá Newton Schultz, Ano Novo Astrológico. Com certeza aparecerão anos, né? De vídeos ali que eu coloco isso para vocês. Então, gente, vejam a assertividade desses pontos. E agora eu falo, sem sombra de dúvidas, 2019, mais sete, 2026. Onde nós teremos novamente um novo impacto, uma nova energia que nós temos nesses sete anos, contando a partir de 2019. Certo que eclodiu tudo em 2020, mas o ano estava vigente, como eu acabei de explicar. Foi tudo em março. Não foi março que começou tudo, Pedrão. Então, observem a exatidão. E tudo que eu estou falando está embasado. Possui uma estrutura onde eu faço as minhas reflexões colocadas em cima desta realidade que traz um porquê, que traz um embasamento, que traz uma realidade. Eu não estou fantasiando nada. Eu não estou intuindo e canalizando nada. Eu estou utilizando o meu livro e pensar. 2026, se a humanidade, nesses sete anos, não transformar todos esses valores internos, que eu comentei no início do programa, comece a transformação agora, do mundo que realmente você busca. Se você aceitar esse pseudo novo que vai ser colocado, que vai mascarar aquele ciclo velho, agonizado, que ninguém mais aceita, essa parte econômica, social, política, está tudo terrível. Até os valores culturais estão deturpados. Não existe uma liberdade incrível. Mas, como eu também falei no programa, atrás de uma grande sombra, existe uma luz. Então, nós temos essa possibilidade de criar convergências vibracionais para que, quando chegar 2026, nós estejamos prontos. Nós estejamos preparados para esta nova renovação, para este novo ciclo, porque nós merecemos. Porque este próprio vírus, vamos lá, independente de ter sido manipulado isso e aquilo, jogado por interesses, não importa, aconteceu, existe, está aí, supervalorizaram também, sabe, tem muita coisa aí. É complicado? Obviamente, não estou falando que a gente tem que se descuidar. Mas, o que nós precisamos entender? Esse vírus, antes de existir fisicamente, ele existiu psiquicamente. nós, como humanidade, merecemos isso, merecemos. Pegue o próprio momento de 2012 até 2019. Nós mudamos? Nós criamos mais coisas altruístas, fraternas como humanidade, no próprio tratamento com o outro? Ou nós ficamos mais egoístas, valorizamos monopólios, isso e aquilo? Poxa, então, essa energia astromental vibrou no planeta e choveu o quê? O vírus. E agora, até 2026, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a pensar como seres de um novo ciclo, como seres que estão preparados para criar uma realidade nova, mas uma nova verdadeira, não o velho revestido do novo, criando novas realidades, tendo coragem de ousar, tendo coragem de arriscar. Aí sim, nós estamos prontos. E olha, todo mundo sabe que eu aprecio a astrologia, nada contra atendimentos, coisas pessoais, claro que ela pode ser utilizada por isso, mas eu gosto de ver de uma forma mais macro. Eu fiquei aqui na Vibe Mundial, acredito que mais de cinco anos, desde 2015, 2016, falando que em 2020 nós teríamos um impacto grande pelo movimento astrológico que ia se formar. Agora, eu não sei se eu sou o primeiro a falar ou se alguém já ouviu e falou, não importa, esse conhecimento não é meu, o conhecimento é do mundo, todo conhecimento é do mundo, basta você estudar e conectar essas vibrações que você busca. Eu observei na astrologia que no segundo semestre de 2025, como uma preparação para o ano de 2026, nós vamos ter a conjunção de Saturno e Netuno em Ares. Olha, coisas envolvendo água, envolvendo a Terra. E o próprio Plutão receberá ao mesmo tempo a conjunção de Marte. Então, seria praticamente a mesma energia configurada astrologicamente em 2020, mas 2025, segundo semestre, como eu disse, para 2026, no ano novo astrológico. Então, nós temos uma mesma força astral, nós temos uma mesma dança, uma mesma orquestração dos astros que vai praticamente colocar esse influxo que fará chover em nós o que criamos. como que funciona isso e eu já dei a dica aqui no programa. Se nós continuarmos como humanidade vibrando energias psíquicas, o egoísmo vencendo o altruísmo, a fraternidade sendo esquecida, o ser humano aprendendo a ser mais justo, o ser humano aprendendo a trabalhar valores em relação a uma verdadeira humanidade que ele busca, aí nós vamos ter uma chuva pesada que nem nós tivemos nesse ano de 2020 que está se encerrando. Se nós cultuarmos esses valores, por isso que eu falei, 2020 acabou, e aí? O que a gente faz? Procure iniciar um trabalho onde você se apruma com o mundo que verdadeiramente você quer e você está preparado para um 2021 por mais desafiador que seja. E quanto mais pessoas estiverem moldadas nestes valores de fraternidade, de amor, de justiça, um mundo melhor nós teremos, porque precisamos entender que esta chuva astral que eu falei para vocês representa o que mais nós valorizarmos como humanidade. Então, veja que momento auspicioso, que momento bacana de criarmos o mundo que a gente quer. E já dei a dica, penere a informação. Tudo começa com uma informação que nós captamos. Separe o joio do trigo de tudo que você ouve, de tudo que você conecta. Aprenda a trabalhar uma energia astral motivacional, os seus sentimentos de uma forma bacana. Aprenda a respeitar, aprenda a compreender os contrários, por mais desafiador que seja. E com isso, seus atos estarão totalmente focados neste novo mundo que todos nós devemos criar. Então, gente, é um momento lindo, é um momento maravilhoso que nós temos que começar a mudar, seja na força ou no amor, para não falar rigor, agora. Então, procure ser o mundo que você busca. É isso, né, Pedrão? Dê o nosso tempo. Agradeço vocês, queridos ouvintes, que estiveram em sintonia comigo. Aqui, na verdade, fui eu colocando a energia que está no meu coração e na mente. E também, procuro, mesmo com os desafios, colocar esses valores cada qual com o seu caminho, sendo nós mesmos. Então, é isso, Pedrão. Obrigado pelo help, por estar junto e todos vocês, queridos ouvintes. E encerro o meu vídeo como sempre, em sintonia com os Budas da Era de Aquário. Que eles estejam conosco, com o Brasil e com o mundo e eu estou certo, eles estão. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto